Meu cadeiro, o Daninho! Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX Energy. E se você usar o cupola na AP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Mas calma, mas calma. Não é dois links dedicados, é só um link dedicado e outro é internet normal, assinatura padrão, viado. Não, queria eu, Matheus Zid, queria eu ter se transbordado. Não, um link é da Vivo e outro é internet e a Winet, que é um provedor local que tem aqui em Maceió. Tá ligado? Aí, pois é, velho, eu pago um pouco caro de internet pra poder entregar entretenimento pra vocês. Pra todo dia de noite eu chegar aqui e descobrir que eu virei um assassino, descobrir que eu virei, sei lá, classes sociais diferentes. Pois é isso, eu pago internet pra ser ofendido. Que porra é essa? Boa noite, vamos voltar pra essa merda? Quando você lembra o que o viado do Toalha tava falando. Calma, cadê a chuva lá pra dormir os meninos, por favor. Obrigado, chupa-rolas. Boa! Pai, que merda, seu bando de viado. Nenhum tipo isso gosta de tuavidade na onda. Isso dá um caô explodido. Caralho, porra, porra, essa merda. Relaxa, toalhinha, tá tudo bem. Não, não tá nada bem. Eu tô tentando ficar num emprego decente. As minhas costas torrem. Eu não consigo dormir à noite. Eu não sinto fome. Essa merda de cidade dá um cu. A gente tem que comprar um bagulho com o pessoal da sexta série. Só Deus sabe o que eles botam lá dentro. E pra piorar, entra um bando de chupa-rola da minha loja me mandando relaxar. Relaxar o caralho. Vai tomar o cu. Relote a você. Você é essa, coalha. Especialistas, venham aqui. Tem uns moleques aqui precisando de uma censurinha, tá? Caralho. Kazuma! Cara, não sou uma coelha não, viado. Por que eu tenho que enfrentar uma toalha? Uma agulha famosa, vi? Tem produto por toda parte. Quer uma bela? Você vai querer ser uma toalha. Caralho, eu não acredito que eu tenho que resolver essa palhação. E hoje eu vi bichonas chutarem mais forte que isso, Todd. Caralho. Cara, eu não me exercito muito. O HP dele é infinito? Que porra é essa? Ai! Eu só quero ajudar as pessoas com ansiedade e essas paradas. É aqui, ó. Posso fazer isso o dia inteiro. Eu sou uma toalha super absorvente, seus merdas. Porra! Nossos poderes são inúteis quanto a toalha. Eu não tinha chamado da da casa, filha da puta. Ai! Caralho, vocês estão tocando fogo no meu estoque? Mas tem um cheiro bom, hein? É o perfume de Deus. Queima o trapinho. Para bem. Agora, tu puto. Ai! 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 E essa é a porra da última vez que eu pego fogo. Muito obrigado. Acaba com eles, bundão. Tenha calma, fofo. Também não é bagunçado não. Eu vou lhe dar HP, viado. Você tá fulido. Pega essa merda desse choquito aqui. Só 50? Melhor burrito. É. Opa, valeu. Cara, eu não quero sacudão. Mas se você misturar T-Lex com o G-Melobliss, eu vou ficar muito fofo. Vai mal aí, irmão. Acende aí, combate. Ei, essa é a minha poupança em forma de maconha. Tá, detalhes. Esse combate só tem um objetivo especial. Não. Queima o trapinho. Na minha cabeça, eu acho que se o cara matar só os ajudantes, o toalha não vai se importar, tá ligado? Porque ele tem HP infinito no fim das contas, né? Tá. Cara, por que eu não usei o outro? Eu errei o botão? Eu tô comendo em chamas, merda. Não pincha na bola, babaca. Palavras não podem me ferir, porque eu não sei. Cara, eu pensei que eu ia conseguir fazer a... Aí, criançada. Leva essa atitude de merda embora, valeu? Pô, ele é imune, pô. Ele é uma toalha, caralho. Foda-se. Eu gosto do trabalho. Valeu. Calma! Eu vou fazer muita porrada, criança. Eu sei, você é uma toalha, caralho. E tem um... Um bong de maconha aqui. Que porra é essa? Cartman tá quase indo pro... Pra as últimas, velho. O cara não consigo nem fazer nada com o Cartman, né, velho? Fodeu. Como acontece, filho da puta, logo aqui, foda-se. Respeita a porra! Ai, ai, mas que porra! Pau, toca o fogo no... Essas coisas nele. Eu não consigo ver o meu próprio sangue, não, aí. Oh! Quê? Possessão, criança. Boa brasa! Triste essa, não. Cara, pra mim já deu. Essa você mereceu, Todd. Seu filho da puta. Tô na play, porra. Tô na play. Tô na play, filho. Manda a gameplay. Tá escrito na tela, é? É só ler. Calma. Caralho, eu tenho que queimar a maconha. É isso que eu tenho que fazer? É só queimar a maconha? Caralho! Tem que ler, né, véi? Tem que relaxar a toalhinha, pô. Caralho, era só ler, né, véi? E na minha cabeça, eu tenho que ganhar desses caras, pô. Ou se é... É! Caralho. Oi, a gente vai pegar o remédio de uma amiga. Ah, e a sua amiga prefere estímulos mentais ou tratamento muscular de corpo inteiro? Tratamento é com a minha pica mesmo, vai tomar no cu. Especialista. Calma. Tá bem, eu aqui? Calma, tem que ler, é só ler. É só ler, é só ler, pô. Acalma, o toalha humana, beleza. Cuidado, tem produto por toda parte. Calma, calma. Calma, calma. Você vai querer ser uma porralha. Eu até falei, tem uma pílula de maconha ali e tal. Caralho, eu não acredito que eu tenho que resolver essa palhaçada na porra do horário que eu vou fazer da porra da porta, hein? É só ficar em cima, pegando fogo em cima do bagulho. Caralho, você está tocando fogo no meu estoque? Mas tem um cheiro bom, hein? É o perfume, Edê? É isso mesmo. Esquima outra vez. É isso mesmo, velho! Vou ficar aqui, eu vou chamar a atenção desse cone aqui. Pelo menos eu fico na play. Agora eu não tô nada relaxado, aí. Cara, eu não quero ser cuzão. Mas se você misturar T-Lex com o O-G-Melo Bliss, eu vou ficar muito boa. Foi mal aí, irmão? Eu vou descer aqui. Eu gosto do trabalho, fiquei sempre a frente. Fala de queimar a mercadoria, porra. Mas fala sério, é a partir primeiro, né? Temos que queimar mais uma. Temos que queimar mais uma. Tem que bater lá, velho. Alguém, você gosta de nada. Posso fazer isso o dia inteiro. Eu sou uma toalha super absorvente. Tô na play, porra. Nossos poderes são inúteis quanto a toalha. Ai, mas que diabo é isso? Ai, criançada. Leva essa atitude de merda embora, valeu? Para de cagar tudo, bundão. Estranho, eu nem deveria estar sentindo dor agora. Tô bem, tô bem. Acende aí, novata. Ei, essa é minha poupança em forma de uma canha. Ufa, eu já ouvi bichonas chutarem mais forte que isso, Thor. Senão o bicho vai morrer lá em cima. Que gameplay, velho. Meu Deus, que gameplay foi essa, porra? Ah, queima! Quem foi esse cara que fez isso? Agora é o meu melhor ataque. Meu melhor ataque. Quem foi esse cara que pensou nessa gameplay maravilhosa? Você é massa, gente é fina. Fico feliz em te ver, cara. Se fudeia, Shiro. Como assim fez o mínimo? Eu fiz o que eu tenho que fazer, velho? Olha a pedra. Aprendi ali. Foi zélia, ô, Léo. Coloquei um pouquinho de rachixe e uma pitada de cofrouxa de velho por conta da casa. Volte sempre que precisar. Muito bem, Fábio. Agora leva-te pra classe. Caralho, velho. Soft killer, passo já, viado. Tá pausado. Caralho, na moral, que gameplay foi essa, velho? Leitura, ó, li. Fiz uma leitura dinâmica. Fiz. Deu tudo certo, deu. Eita porra, o dinheiro, pô. Tá ligado? Coisa foda. Fala-me o arombado Yoga Crash 4 para a miniatria um pouco. De novo, já zerei já o Anonymous. Já zerei já o Crash A. Lançou, já era. Tô jogando o bicho aqui. Obrigado pelo seu nome. A moça, eu e você, meu gostoso. Tipo, isso. Imagina. Obrigado pelo seu nome de sub. Obrigado. Puta que pariu. Oh, aleluia, caralho. Nasce hoje, Charles Xavier. Meu querido Matheus Oricuri. Obrigado pelo seu nome de sub. Viu o Anônimo? Também não é assim. Ai, joga tal jogo. Que eu quero me divertir. Porra, tipo, a gente tava com 800 pessoas. Agora não estamos com 500 porque a live caiu. Porra, a galera tá aqui, pô. Se divertindo, trocando ideia e tal. E você pedindo, tipo, ah, joga tal jogo e tal. E olha que a gente já zerou. O que a gente pode fazer? Eu vou botar uma regra aqui. Quer que eu troque de jogo? Eu troco. Eu vou trocar de jogo. Qualquer hora que o cara pedir, eu troco. Eu troco. Pagando mil reais, eu mudo o jogo. Mil reais, eu mudo o jogo. É, pô. Ó, digo, eu pago mil reais pra você jogar tal coisa. Tipo, vou jogar. É. Não fica melhor, não? Não fica bom, não? Cara, porque aí todo mundo sai feliz, pô. O cara que quer que eu jogue o jogo dele. E eu que tô recebendo pra jogar o jogo do cara, pô. Tá ligado? É só pagar. Porra. Que doideira. Inclusive, obrigado pelo senhor Duneco. Mas faltam 995 reais para que eu mude de jogo. Eu tô no ver errado, né? Não, Kritzgo. Calma, Kritzgo. Tenha calma. Aí é Tumante e Monet. Kane. Que? Não, pô, não. Bani, não. Cara, porque é o seguinte. Tem gente, pô. Que acompanha o costume de outras pessoas, né, véi? De entrar na live da galera e falar. Ah, véi, o Joga tá o jogo, esse aí tá ruim. Porra, mas esse jogo aqui tá ruim. É só desligar a porra da live, tá ligado? Peraí. E é isso, né? Mas calma, eu não tô com raiva, não. Eu só tô comentando. Pra galera falar. Ah, você tá brigando com o cara. Jamais. Se ligou? Aí não, Siri. Ele vai se fuder. Aí tem essa parada toda aí, entendeu? Eu tô calmo, caralho. Eu só tô comentando. Porque vai, aparece um rapaz que tem uma mente sequelada e fala. Joga técnico, esse jogo é ruim. Eu digo, porra, tá todo mundo se divertindo aqui, pedindo pra eu jogar um negócio, queimando o cu, porra. Tô aqui no carro. Tô calmo. Tô calmo, porra. Não tô com raiva, não. Eu só tô comentando. Viu? O Levante já chegou. Trouxe a receita da classe? É bom mesmo ter trazido minha receita. Bom, já era tempo. Puta que pariu. Fala sério, cara. Preciso dessa porra. Se eu não tomo os meus remédios, eu fico muito louca, tá ligado? Beleza, beleza, beleza. Agora tá muito melhor, caralho. Beleza, seguinte. Vocês precisam ir lá no Você Guarda, legal? É pra lá que tão levando os gatos, tá ligado? É isso aí, Pestirin. Esse é o... Passa o rápido. O novato conseguiu a informação da classe. Cadê a mar, novato. O que descobriram? É, não é você guarda. É naquele lado da cidade. A classe disse que levaram os gatos pra lá. Você é guarda. Vocês deviam saber. Beleza, cuem da classe. Falo com vocês assim que der. Entendido. Passa o rápido. Passa o rápido. Cabe o desligo. Cara, eu acho que... Eu acho que é simples. Tenho que tirar uma selfie com o meu pequeno herói. Aí, eu e a maconha. Uhul. Uhul. Cara, não tô bravo. Só tô comentando, caralho. Valeu. Te vejo lá no grão. Só tô comentando. Calma. Ah, pra vocês também ficarem dizendo que eu tô com raiva das coisas, eu vou se fuder, rapaz. Ei, garoto. Você é o justiceiro pedorrento dos noticiários, não é? Não é de falar muito, hein? Bom, sargento quer conversar com você na delegacia. O que é que vai ser com o sargento, rapaz? Devo nada pra dentar ninguém? Não é meu aniversário, Kane. Caralho, tá vendo aí, velho? O cara fala o negócio aqui pelo bem de todo mundo. Tipo, pra chegar uns caras aleatórios que nunca nem vêm aqui e pedir pra jogar tal coisa, é foda. Eu tô protegendo vocês, cara. Isso. Tô protegendo vocês, SoftKiller. Obrigado pro seu 18º mês de sub. Aqui, é. Obrigado, corno. 18 meses de amor. Tamo junto, meu gay. Cadê aquele meme do exército, velho? Aquele, tá ligado aquele meme do exército? Enquanto o cara dorme, o cara tá aqui, ó. Estilo Cristian Redentor levando facada e chuva de tiro. Eu sou esse cara que tá com o Cristian Redentor levando facada. Enquanto vocês ficam, ah, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Eu estou protegendo vocês. Caralho, caralho, Davos, o que é isso? Obrigado. Não, faca. Cara, infeliz. É ser homem, é ser homem, né, velho? Você tem que ser pra você entender, entendeu? Quando você é homem, você entende que o mundo tem que ser resolvido. E você está lá pra resolver. Ou seja, você ainda não é homem, porque você ainda não conseguiu resolver nada. Eu resolvo as coisas. Eu sou homem. E você... Por que você é gay? Pois é. Você é gay. Eu quero uma chuva larabia para os meus meninos. Arengueiro, obrigado pelos seus wits maravilhosos. Chuva larabia para os meus cornos, por favor. Obrigado, caralho! Eu tô salvando vocês, porra, Lavitz. Tô salvando vocês, da galera, que não sei o quê. Ai, Vitor. Que não sei o quê, Vitor. Eu diga isso aí mesmo, porra. Novato, esse é o super crack. Você tem que terminar de preencher a sua ficha de personagem. Você devia ir na cervejaria do Crunch. Alguém lá vai te ajudar. Tá. Oi, Novato. Parece que o gênero é mesmo um pouquinho mais... Complicado do que discutimos ontem. Ok? Será que você poderia vir na minha sala para resolvermos isso juntos? Ok? Ok. 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 Tá. Eu tô acontando aqui na cara do Crane, né? Se sente, Kiney. Eu fico feliz com isso, tá vendo? Você acha que eu tô na casa errada? Eu sabia que eu tô na casa errada. O que é que eu antecipo na casa errada? Cara, Zeus, eu não sei, cara. Pô, Deco, que porra é essa, velho? Não sou um afetivo, não. Por que vocês querem que eu seja viado? Porra é essa. Filho da puta! Pronto. Você é binário. Mas o que é binário? Cara, até agora eu não entendi esse negócio de binário e não binário, velho. Por que os caras inventam as paradas pra confundir os outros, hein? Todo mundo se confunde, pô. Loucura do caralho. Bia! Responde aí, Bia. O que é binário e não binário, Bia? Você que é o pessoal dessa gameplay aí. Bia! Eu vou na escola agora, Gubongo, saber o que é binário. Um ou zero é binário, diferente de não binário. Então quer dizer que não binário não é ninguém, né? A gente teve uma discussão dessa aqui e ninguém entendeu nada. Pra você, nossa, a gente já discutiu isso aqui várias vezes. E ninguém compreendeu absolutamente nada. Eu entendi, Teixugo. Pera aí, binário são os dois sexos. Não binários são todos os outros dois sexos. O termo ainda pouco conhecido é utilizado para denominar aqueles que não se classificam exclusivamente em nenhum dos gêneros binários, masculino ou feminino. São pessoas que podem se sentir transitando entre os dois gêneros, sem necessariamente estarem um deles. É, gente que não se identifica nem como mulher ou que se identifica como os dois. Tá. Eu já poderia ter tirado milhões de selfies. É sério. Entendi. Revolucionário isso aí, velho. Isso aí vai revolucionar o mundo farmacêutico. Cala a boca, filha da puta. Eu vou aqui na Estocolóquia e saber o que está acontecendo aqui. Não binarismo. Tipo isso, Monk. Pois é, porra. O mundo moderno chegou, né? Cara, tem um sticker do Zap que ele é muito foda. Que é tipo isso aqui. Deixa eu mandar aqui. Vou mandar aqui para o Zap do Fábio. Ele não vai entender nada. Aqui. Ele não vai entender nada, mas é só para pegar a imagem e mostrar aqui na live. É isso aqui. Cadê que ele? Isso aqui. Caralho, isso aqui. Esse sticker aqui, ele é muito bom. Porque ele, tipo, não dá para entender. É isso. Porque ninguém entende. É tipo isso aqui, velho. Cara, é justamente isso aqui, ó. Bem-vindo ao mundo moderno. Acabou, velho. Isso aqui é o mundo moderno. O que é o mundo moderno? Não sei. I have no fucking idea. Tem um Darth Vader aqui. Agora que eu percebi. Sacou? Peraí, pô. Isso aqui não é o quê? É figurinha de Zap? É sticker, mas é mais interessante. Vem a Carme. Boa noite. Vou passar a C3. Peraí, pra você também sou a minha... Agora sou eu e você, meu gostoso. Você parece que é... Sei lá. Beijo já, Xavier. Caralho, obrigado, viu, Piccolas Cage, pelo seu quarto meio de sub, no pronome neutro. Fim de raparigue. É, obrigado, meu amigo. É, oi. Oi. C3, o que é isso, velho? Mas já tem, Deco, só que tá cheio. Obrigado pelo seu dono e do C3. Filha da puta. Corno safado. Oi. Oi. Pois é, né, velho? Eu me machuquei jogando... Me machuquei jogando bola, né, velho? Aí, tá ligado? Aí eu tive que me aposentar, infelizmente. Mas é assim mesmo. Fica tranquilo. Obrigado pelo seu maravilhoso... Segundo mês de subonância, meu querido, baby, sauro. É aquele Jesus Navas, é? Eu me pareço com um cara do Liverpool, pô. Não foi um cara lá gandula, não, pô. Tem um cara do Liverpool que parece comigo? É o salá, é isso aí. O salá. Espera aí, velho. Por que isso, velho? Meu Deus do céu. Eu vou aproveitar pra peidar toda hora que esse filha da puta vai usar o peido. Vai ser massa, tipo, sincronia, tá ligado? Não, problema nenhum, Gubong. Eu não tenho problema nenhum. Gubong, eu sou um cara do bem, Gubong. Desde que você não incomoda, você pode ser o que você quiser. Aqui, chan... Aqui, chan... Aqui, chan... Tampinha... Entendeu? Você pode ser o que você quiser. Se quiser ser um unicórnio de dois chifres, fica à vontade. Se você quiser ser uma, sei lá, uma vagabunda, seja. Agora, meu irmão, só não enche a porra do saco. Tá ligado? Você já me viu incomodar alguém? É que eu incomodo muita gente, mas eu tô em casa, né? Cara, vou não, Dan. Eu ia gravar ontem, mas não tem ninguém de escola. Eu fui jogar partida com o catrapo. Tem que buscar a mulher daqui a pouco, velho. Cara, como é que eu vou na casa do... Na casa do... Vem brincar com criança grande. Vem brincar com criança grande. Eu jogo muito, velho. Puta que pariu, velho. Eu jogo muito. Eu. Bicho, na moral, pô. Alguém fala pra mim. What's going on, my friend? Pô, eu sou eu e você, eu gostoso. Pau no cu do Augusto. Duro com força que ele curte. Obrigado, Richard, pelo seu... Désimo primeiro mês de surto. Tamo junto, gay. Obrigado, conno. Não, aí no seu colo não. Obrigado, gay. Tamo junto, velho. Calma, velho, Carmen. Eu recebi um... Eu recebi um retorno do diretor dizendo que a nossa conversa sobre sexo, digo, gênero, não foi preciso o bastante. E, bem, ele me passou algumas diretrizes sobre como fazer um trabalho melhor pra te ajudar a identificar o seu gênero. O gênero a você atribuído no dia do nascimento é o mesmo com o qual você se identifica no momento? Ah, ok. Quantos gêneros tem a sua identidade? Ok. Hum, ok. Ok. Então, algum desses gêneros é estático? O que é um gênero estático? Ok, quando quiser. O que é um gênero estático? Não tem pressa, ok? Para de minha P.R.A. Caralho, Bia, me ajuda. Você é minha consultora. Quando achar que deve. É que não muda e fica parada. Tecnicamente temos o dia tanto, mas quanto antes melhor. Ok, bem, isso quer dizer que você é gênero fluido. Claro, ok, certo. Agora eu queria discutir com você a sexualidade do seu gênero. Ora, muitas pessoas acham que gênero e sexualidade são a mesma coisa. Mas não, isso é ruim. Isso é errado. É ruim. Então, como você descreveria o sexo das pessoas pelas quais você sente... Brutal. Atração sexual... Ah, entendi, porque você quer... Todos. É bagunça, é bagunça. Todos. Ok. É, loucura. Que velha história. Você tem atração pelos dois gêneros binários, masculino e feminino. Também é todo mundo. E também considera múltiplos gêneros, além dos binários atraentes? Ok. Ok. Você sente atração sexual por alguns gêneros ou por todos os gêneros? Pansexual. Então. Ok. Ok. Tecnicamente, temos o dia todo, mas o quanto é melhor? Ok. Fico feliz de termos conversado. Ok. Mas tome cuidado. Porque tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é. E você terá que lidar com elas. Ok. Bom, então volte sempre que quiser. Que confusão do caralho, véi. Caralho, é justamente... Bia, Bia Coração. É isso, Bia. Era disso que eu estava falando. Era disso que eu estava falando. Eu sou The Silent Protector. Era disso que eu... Bia, você me leu como um livro. Meu Deus. Eu fiquei até emocionado. Eu protejo vocês. Enquanto vocês me ofendem. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Eu vou dar um time out. Isso. Boa noite, Cônio Azul. Boa noite. Boa noite, amor. Você está bem? Obrigado, meu querido Donizete. Obrigado pelo seu terceiro vez. Sube. Caralho, era isso? Espera aí. Não, C3. Vai se fuder, filha da puta. Por que fake news? Obrigado, gay. Tamo junto. Espera aí. Pô, fiquei emocionado agora, véi. Obrigado, caralho. Calma, Robson. Calma, Robson. Agora sou eu e você, meu gostoso. Amo a Robson. Isso. Oi. Cara, por que eu vou botar roupa no meu cachorro? Quem tem vontade de fazer isso é minha namorada, véi. De vestir o bicho. O bicho tem que andar nu. A única vestimenta do cachorro é uma coleira, que quando ele tá sem, eu acho que ele tá nu. Obrigado pelo seu quinto mês, Paiva. Pau no cu do Rodrigo. Estão tão longe. Vamos ter uma serva aqui. Tchau. Tchau.